Olha só meus amigos e minhas amigas que oportunidade que eu tive de conhecer mais um lugar maravilhoso de nosso Brasil O vídeo que vocês vão assistir agora é fantástico, portanto não esquece de compartilhar e nos ajudar com seu like Se não é inscrito se inscreve para nos ajudar, olha só lindo demais né Água limpinha, essa água aqui não tem sujeira porque ela vem direto da montanha Aí aqui tem tipo uma trilha aqui, nada feita por um homem, aqui é como chove Tem que ter cuidado com essas pedras lisas, que é um lodo aí Olha só gente, que maravilha Olha só gente Uma piscina natural aqui Vocês veem que não tem lixo Vem lá de cima, olha só Maravilha Olha a mata A mata ninguém mexe Aqui se a pessoa soltar os peixinhos ele não fica porque quando chove vai embora Tudo natural Deixa eu passar aqui para ali com muito cuidado Porque essas pedras são lisas Aqui ó Passar para cá, subir aqui ó Olha só que maravilha Aqui é muito lisa aqui ó A água brota aqui nas pedras viu Gente, você já imaginou? A água vem das pedras É que não dá para subir lá Vem lá da montanha Para lá não tem casa, não tem Não tem nada Lá é mata fechada E aqui são pedras naturais Que o tempo mesmo Forma aí ó Já imaginou? Tudo isso É Deus que faz para a gente ó Infelizmente em alguns lugares O homem tem agredido a natureza E não sabe viver com ela né Mas a natureza é essa aqui ó Deus criou tudo perfeito Tudo maravilha Esse lugar que eu passei Eu vivi momentos emocionantes Em ver belas cachoeiras Olha só que legal E a água é cristalina viu Pode chegar e tomar dessa água Sem problema Olha só gente É cheio de piscina natural Ali é o bambu ó Tem ali umas pedras Com o tempo vem a água E vai tirando a terra E vai Ali formou um lago Por quê? Queria ter um bambu Deixa eu descer Tem que ter muito cuidado aqui agora Maravilha Deixa eu descer aqui Isso aqui é escorregadio Tem que ter cuidado Tem que ir pulando De uma pedra para a outra Aqui ó Olha só gente Que lindo ali ó Dá aqui dá para ver lá Vamos embora Vamos embora Eu queria ficar por aqui Mas a gente não pode não Tem que ir embora Muita pedra Essa pedra aqui tem uns louros Então é muito perigoso Estamos aqui de volta Lindo mesmo Essas palmeiras aqui Também Palmeira real Palmeira real isso aqui Muito lindo Aqui por baixo é tudo bosqueado Porque ela não deixa criar nada Então aqui ó Tem muito bananá aqui Nessa localidade Gostaram né Abração para vocês Olha aqui Tem muitas montanhas A água Ela Onde tem água É montanha né Terreno de água É só um montanhoso Olha aqui É outra mina Que vem dali né Cheio de minas Aqui ó A passagem aqui ó É maravilha E tem mais para cá Toda essa região montanhosa Aqui Todas elas tem água É que tem lugar Que a gente não pode ir Ali embaixo Bonito hein Olha só Aquela água Vem de lá Olha só Ela vem aqui ó Uma pontezinha Essa pontezinha aqui De madeira Aqui ó Pra cá gente Tem mais Árvore Mais mata Tem só a estradinha aqui Que passa o carro E tudo aqui ó É uma área muito fresca Você olha assim Você sente como se fosse A água que vem no ar Um ar Um ar molhado Bater no seu rosto Isso aqui cedinho É muito gostoso Olha só aqui ó Maravilha hein Hoje então minha gente O nosso Brasil É muito bonito Muito maravilhoso Se todos cuidar Todos fizer a sua parte Não agredir a natureza A água não vai faltar Porque a água brota Da serra Olha só isso aqui É pé de café ó E ali é um carro de banana Aí veja bem meus amigos Pra quem gosta da natureza Olha só Que lugar fantástico Olha essas flores E essas rosas Coisas maravilhosas Que é muito raro Você ver Uma beleza Tão natural E tão linda A gente passeou aí Por essas estradas No final do passeio A gente trouxe aí Uma chuleta De contrafilé Acendemos um fogão A lenha Que tinha Nessa casa Repara que A gente não deixou Afastamos o fogo Não deixamos Com que o fogo Pegasse na carne Olha Uma das melhores Carnes Que eu já Degustei Em toda a minha vida Maravilhosa mesmo Então foi fantástico Essa experiência Espero que vocês Também tenham gostado Olha só O fogo não vai na carne Só na pitura Olha só Gente Então aqui Aqui a gente Achou outra Achou outra Outra Como é que faz? Nascente Outra mina Nascente É lá em cima E aqui tem umas pedras Chega um pouquinho Mais perto aqui Por favor Só só Depois pra ele Olha aqui tem umas pedras Tem umas folhas Mas a água É um pH Natural Olha Não tem gosto de folhas Essa aqui Não tem gosto de nada Essa água aqui Você pode beber tranquilo Pra cima Não tem Não tem Não tem nada Só mata Tem morador Vem nada em cima Olha Aqui só chegou aqui Olha Gostosa essa água Por que? Porque tem muita água Ela não fica parada Ela vem lá da serra Lá não tem moradia É só É só mata Hum Olha aí Olha aqui a água Olha Um pouquinho do sol Pra ver aqui Olha aí Aproxima um pouquinho Por favor Aqui Olha Cristalina aí Maravilha Maravilha Ela vem de cima E sai na estrada Maravilha Tem umas árvores aí Olha Olha Só essas árvores aqui Ninguém mexe Onde tem mina Assim Ninguém pode mexer Nada De jeito nenhum Olha só gente Que legal Aqui é uma árvore Deve dar uns 40 centímetros A 60 de circunferência E sobe aqui Essa planta aqui Olha só que lindo Gente Deixa eu mostrar Da ali Que tem menos Claridade Ela começa fininha Aqui É tipo um cipó Olha Olha Ela vai agarrada Aqui na árvore Aqui nessa outra árvore Temos uma menorzinha Ela vai Ela cresceu aqui Sai fininha aqui Isso aqui Chama Quaragatá Olha Ali em cima Ela já está mais bonitinha Ali Vai crescendo na árvore E aqui Aquela que eu mostrei Pra vocês Ela subiu E vai bem longe Uns 3 metros De altura Mais ou menos 4 e 5 metros Lá em cima Ela engrossa Vou puxar aqui Que vocês vão ver Ali o cipó Dela já engrossou Bastante Aqui embaixo É bem fininha Que nem o rapaz Falou pra mim Que essa planta Aqui se chama Claraguatá Bonita né Isso aqui é a natureza Gente Maravilha Show de bola Veja bem Estamos chegando Ao final do nosso vídeo Mas ainda Eu tenho essa beleza Pra mostrar pra vocês Uma pedra Na beira da estrada Olha só Tem mais ou menos 3 metros e meio A 4 metros De diâmetro De altura E de largura Olha só E aí Toda essa água Que nós mostramos Ela vem Lá das montanhas Daquelas partes altas Lá de cima Lá é um lugar Onde não tem Quase acesso Sendo assim A água É bem natural Olha que lindo Este lugar Agora vamos caminhar Mais um pouco Antes de finalizar Este vídeo Mostramos uns pés De bananeira Aí na beira da estrada Isso aí vai amadurecer É muito comum Nessa região Banana É que eu não filmei As bananeiras Mas são milhares De quilômetros De plantio de banana Que temos Nessa região Olha só Estamos chegando Ao final Aí uns pés De goiabeira Eu perguntei Para o proprietário Desse lugar Se essas goiabas Tinha sido Alguém Que tinha plantado Os passarinhos Que comem a goiaba E depois Ele faz o plantio Naturalmente Então minha gente Fiquem todos com Deus Muito obrigado A todos vocês Que vieram Que ficaram até aqui Que deixaram o seu like Que compartilharam E é isso aí Ative o sininho Mais água Para vocês E é isso aí Um abração E até o próximo vídeo Tchau